Hoje vou falar contigo sobre o meu relógio GPS, dizer-te quais é que são os pontos principais, visto que é um equipamento que eu utilizo não só para fazer exercício, mas também no dia-a-dia, e caso procures o novo relógio GPS, vou-te dar alguns dados que deves ter em consideração antes de selecionares a tua próxima máquina. Se só agora chegas a este canal, eu testo vários equipamentos em treinos ou em provas oficiais para trazer-te aqui o melhor e o pior que eles têm para oferecer. Por isso, se quiseres acompanhar, não te esqueças de subscrever. Quando eu selecionei o meu smartwatch, tinha um objectivo claro. Estava focado na performance, contudo privilegiu muito o facto de receber as notificações, ter todas as mensagens no meu equipamento. Portanto, isso era um ponto importante. E o outro estava relacionado com a performance, ou seja, eu conseguir não só ter os batimentos cardíacos, fazer o meu tracking de quando estava a dormir, mas também durante o dia obter mais alguns dados, e um fator muito importante para mim, que está relacionado com o GPS e a precisão do mesmo. Não só é um equipamento preciso, mas durante a corrida permite-me obter alguns dados, do pace, da distância, de todas as informações que nos ajudam durante o momento da corrida, mas, para mim, muito importante é quando eu a termino e tenho um conjunto de dados que posso analisar, não só no relógio, mas na aplicação que fazem com que eu possa melhorar numa próxima corrida. Um dos motivos pelos quais eu selecionei este equipamento está relacionado com o facto de ele ter um corredor virtual. Neste equipamento ele chama-se Virtual Partner. Basicamente, eu vou colocar um determinado pace para um corredor que lá está, é apenas virtual, onde eu vou conseguir visualizar dois corredores no ecrã, e basicamente ele vai sempre no seu percurso normal, e eu estou sempre a tentar ultrapassá-lo, ou pelo menos a garantir que estou à frente dele, que esse é que é o grande objetivo, e acredita, isto ajuda muito quando estamos a falar de evoluir na corrida. Um dos pontos que temos de clarificar é o que é que fazemos com este equipamento. Se estamos a falar de, no meu caso, corrida e depois também ginásio. Contudo, na corrida temos de dividir. Eu faço cerca de 90% corrida de rua e 10% trail. Portanto, eu tinha de selecionar um equipamento que pelo menos tivesse, não só um bom GPS, mas também altímetro. Isto para quê? Para me poder dar as informações relacionadas com a altimetria, obviamente, para eu poder analisar depois na aplicação, ou mesmo ter em live no próprio equipamento. Eu tenho este relógio há cerca de 2 anos, e deixa-me dizer-te que, claro, eu gostaria de ter funções mais recentes, nomeadamente o Pace Pro, ter também a possibilidade de ter a carga solar, ter aqui mais alguns detalhes que, obviamente, vão dar mais informações sobre o status fitness, mas eu acho que aqui é um ponto que nós temos de ter aqui alguma precaução, e antes de te dar alguns dados para selecionares o teu próximo smartwatch, se tiveres, no caso, semelhante ao meu, em que tens uma boa máquina que já te fornece os dados necessários, acho que devemos ponderar bem se vamos precisar de muito mais, ou pelo menos, se o investimento em uma nova máquina nos vai trazer muito mais informações, comparativamente com aquelas que precisamos. Vou partilhar contigo 3 pontos onde podes enquadrar em algum deles. O primeiro está relacionado com alguém que agora vai começar a fazer exercício, e aí, no meu ponto de vista, pode usar apenas o smartphone. Coloca aplicações que são gratuitas, nomeadamente o Runkeeper, o EndoMod, entre muitas outras, posso colocar depois aqui na descrição, e aqui vais fazer um tracking, vais usar o GPS do próprio smartphone, que por si só acaba por ser até bastante preciso, e garantes que vais ter aqui um tracking interessante, já com alguma possibilidade. Deixa-me recordar-te, eu acho que já disse num vídeo anterior, que eu cheguei a fazer uma maratona com uma aplicação de um smartphone. Portanto, muito sinceramente, acho que é um ponto que podes utilizar. Depois, o segundo caminho está relacionado com alguém que já está nesta situação há algum tempo. Imagina, já corres, se calhar, há um ou dois anos com a aplicação, e começas a pensar, ok, eu agora gostaria de ter algo mais versátil, não quero andar com o smartphone atrás, quero algo mais simples no pulso, quero também recolher os batimentos cardíacos. Aí sim, acho que existe essa possibilidade de pensares no equipamento um pouco mais evoluído, e deixa-me dizer-te, eu tenho aqui em cima, ou então aqui na descrição, um link que te vai ajudar para perceber qual é que é o equipamento mais correto. E depois, alguém que já tem, imagina, uma banda, por exemplo, ou um relógio de uma forma já um pouco mais evoluída, ou mesmo no meu caso, que já corro com este, há cerca de dois anos, e claro, começa a ver equipamentos que vão saindo com mais funcionalidades, muito melhores em termos de características, e aí faz-me começar a pensar, será que faz sentido trocar? Eu acho que aí temos mesmo de ponderar. Se o que nós temos acaba por nos gerar informações suficientes, talvez deveremos aguardar um pouco mais. Na minha opinião, acho que a versão acima não vai trazer aqui uma novidade incrível, acho que devemos aguardar um pouco mais para algo mais à frente, que nos venha realmente a surpreender, e a valorizar o valor que vamos investir nele. Agora, se no teu caso é um equipamento novo, aí sim, deves procurar algo que faça mais sentido, e deves tentar obter o mais atual possível, pois vais ficar atualizado durante mais tempo. E para isso, eu tenho também um vídeo aqui em cima, ou então aqui em baixo, para quem está num regime muito mais avançado. E se o teu caso é o facto de estares à procura do novo equipamento, os pontos que deves ponderar e ter em consideração são os seguintes. Primeiro, se recebe as notificações, e dentro das notificações, ter um ponto para depois não achar estranho. É que alguns recebem as notificações e consegues visualizar, às vezes são parte da mensagem, outras vezes é a mensagem completa, deves mesmo confirmar isso, e outros permitem não só receber a mensagem, mas também responder. Portanto, esse detalhe deves mesmo clarificar, para depois gerires bem as tuas expectativas em relação às notificações. Há muitos relógios com muitas informações diferentes. Depois, o próximo passo está relacionado com os batimentos cardíacos. E aqui a maioria deles tem essa informação, e acho que é um ponto que deves tentar perceber quão fiável é essa informação. O próximo está relacionado com o GPS, e aqui deves garantir, não só se tem o GPS, o Blonass, também o Galileu, quantos mais tiver, digamos assim, mais são as possibilidades de ele fazer aqui uma melhor ligação com um conjunto diferente de satélites, e pode ser mais preciso. A isso também deves verificar. E caso tu faças bicicleta ou trail, deves mesmo considerar ter altímetro. Ter essa informação é muito importante para garantir que tens ainda mais dados. Muitos equipamentos utilizam a informação até do próprio GPS para dar uma altimetria no final da aplicação, mas não te dá em direto. Ou seja, se tu tiveres GPS e se tiveres altímetro no relógio, podes obter a informação no momento em que estás a correr, vais obtendo os dados. Portanto, deves considerar isso mesmo. Mais recentemente, há um conjunto de novas tecnologias que deves analisar para ver se faz sentido, nomeadamente o ECG, o eletrocardiograma, depois aqui o VO2 máximo. Ou seja, são informações que te vão dar dados extra que estão relacionados com o teu status fitness. Deves ponderar se isso para ti é um ponto relevante ou não. E por fim, o facto de ter ou não carga solar, que são dados que eu acho que são realmente, que são muito diferenciadores, que acabam por acrescentar bastante, neste caso, o não teres de carregar tantas vezes. Claro que há mais alguns detalhes, se falarmos de equipamentos de topo, a possibilidade de introduzir mapas, eu acho que isso é já um pouco mais para a frente, mas para isso, eu sugeri a-te, veres o vídeo que eu fiz, que é uma espécie de um guia que te vai ajudar a escolher o melhor relógio com o teu tipo de perfil e vai-te ajudar aqui a perceber qual é que faz mais sentido para ti. Basta clicar aqui em cima ou então aqui na descrição. Se queres a minha opinião, mais importante que selecionar o relógio é garantir que o tipo de exercício que tu fazes seja algo recorrente e que consigas enquadrar na tua vida, no dia-a-dia, o momento para fazer exercício, seja correr, seja ir ao ginásio, seja o que for. Muitas vezes olhamos para momentos em que temos mais tempo para aí sim intensificar o nosso nível de exercício e depois, quando temos menos tempo, acabamos por sacrificar um pouco esse tipo de exercício que fazemos. Eu acho que o nosso foco para o decorrer do ano deve ser sempre procurar momentos em que conseguimos, durante mais tempo, fazer exercício para ser mais frequentes no exercício que fazemos. Porque isso aí é que vai fazer diferença e nos vai fazer melhorar de dia para dia. Eu vou dar um exemplo pessoal que está relacionado com o facto de eu acabo por ter um pouco menos tempo para fazer exercício. Então o que é que eu fiz? Em vez de correr mais quilómetros, corri menos, mas tentei aumentar o nível de impacto. E eu acho que isso aí pode-te ajudar também. Ou seja, em vez de tentares correr mais tempo, tenta diminuir o teu pace e isso pode-te ajudar a evoluir. Se estás agora a começar e também não queres investir muito dinheiro, vê este relógio que está aqui em cima ou então aqui na descrição que te pode ajudar e o objetivo é que vais fazendo exercício, vais fazendo o tracking e não tens de despender tanto dinheiro. Deixa-me dizer-te que todas as semanas tens um novo vídeo neste canal sobre tecnologia, portanto se quiseres acompanhar não te esqueças de subscrever e também se quiseres saber um pouco mais cedo aquilo que eu estou a testar, segue-me no Instagram pois eu vou partilhando lá mais informações. Agora, o meu grande desejo é que tu continues a fazer exercício, seja corrida, bicicleta, natação, ir ao ginásio, seja o que for, com ou sem relógio, há muitas aplicações que podem ajudar a fazer exatamente o mesmo que fazes com equipamentos. Que isso não seja nenhuma desculpa, espero que faças bastante exercício e claro, que acompanhes aqui os vídeos que eu vou lançando e espero te encontrar por aí para um próximo vídeo. Um grande abraço.